Olá, eu sou Cecília Padilha, bem-vindos mais uma vez E eu queria saber se vocês já pensaram em fazer focaccia em casa É tipo aquele pão, pizza, meio termo, que você pode colocar uns recheios deliciosos em cima Não tem mistério nenhum, você não precisa ficar lá sovando e voltando, não sei o que Meia hora se deixa descansando e depois, ó, só forno e tá pronto É maravilhoso e muito fácil de fazer Vou te ensinar hoje, é uma receita imperdível pra você quando vai receber amigos em casa Ou então pra fazer à noite, quando tiver esse friozinho gostoso Abre um vinho aqui, ó, perfeito Aliás, aproveita pra se inscrever aqui no canal, se você tá vindo aqui pela primeira vez Não deixa de conferir os outros vídeos também Tem umas experiências gastronômicas incríveis que eu já gravei por aí Receitas também muito gostosas Vem comigo, experimente Pra fazer a receita, a gente começa hidratando aquele fermento biológico Que é aquele de geladeira que a gente compra, sabe, no supermercado, fica dentro da geladeira Então a gente vai alimentar esse fermento com açúcar e um pouquinho de água morna Morna, não quente, porque água quente não é bom pro fermento e isso faz ele morrer E aí eu deixo aqui de repouso um pouquinho Enquanto eu vou fazer a minha massa Aqui tem a farinha E aí eu vou colocar aqui a água Olha a hora de botar a mão na massa, literalmente Assim que é legal amassar e fazer uma massa Aí a gente coloca também azeite E aí entramos com o fermento Vocês viram a quantidade de ingredientes que tem nessa massa? É muito pouco, é muito fácil É muito fácil mesmo Aí vamos colocar o resto aqui do fermento Ela é uma massa que fica mais mole, mais maleável que o pão tradicional Porque ela é mais macia E ela fica com uma casquinha crocante maravilhosa E vocês repararam que eu não coloquei sal ainda Eu só vou colocar depois de deixar essa massa repousar por 30 minutos Porque eu não quero que ele atrapalhe na fermentação da minha massa A massa tá pronta Eu vou colocar em um recipiente pra descansar Ela vai ficar descansando durante meia hora E a gente vai cobrir com um pano úmido Pra que essa massa não resseque Então vou colocar aqui, olha Um pouco de sal aqui na massa Daí é só espalhar essa mistura Numa assadeira A gente faz com dedos uns furos Pra que ela asse melhor Pra que ela fique também mais estilosa Fique com uma textura mais gostosa E aí eu vou colocar o que eu quiser de recheio Nesse caso eu vou colocar tomate cereja Vou colocar um pouco de alecrim Esse alecrim tá seco Pode ser alecrim fresco Que fica delicioso também Mais um pouco de azeite aqui por cima E vou colocar um pouco de sal grosso Que fica delicioso também Levamos ao forno pré-aquecido a 250 graus centígrados Esperamos cerca de 30 minutos por aí Olha como isso tá crocante Vamos ver? Ó, ó Quentinho Até queima Olha a fumacinha Maravilhoso Super fácil Só chamar os amigos E abrir o vinho Experimente Inscreva-se 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 Obrigado.